Oi lindezas, começando um vlog aqui pra vocês, um dia de faxina, de organização porque vocês pedem muito, então estamos aqui e toda semana a gente limpa a casa, é claro, né? Mas hoje a gente vai organizar esse closetzinho do nosso estúdio porque ali a nossa intenção é guardar nossos equipamentos que são as nossas iluminações, mas tá com tanta bagunça ali dentro que não tá tendo espaço pra guardar as iluminações eu falei com o Ludson que hoje nós vamos organizar isso arrancar um monte de cacaré que tá ali, jogar fora, ou ver uma utilidade, enfim e a gente vai mostrar tudinho pra vocês porque vocês pedem muito vocês gostam de ver dia a dia, rotina então bora começar, agora são 11 e 10 da manhã e assim, eu acho que a gente só vai terminar a noite vocês vão ver aí ao longo do processo esse é o estado desse mini closet gente, tem até um galão de água lá atrás vocês tem noção? tem parte de móveis que a gente não usou tem presentes, que os presentes que a gente não usou vai ficar ali ainda mas de uma forma organizada, né? então assim, tem muita coisa pra arrancar daqui e jogar fora tem um espelho do antigo estúdio, do antigo cenário do canal tem as bolas de 10k ainda tem papel higiênico, galera tem de tudo aqui, a gente vai organizar isso tudo pra ser um lugar mais útil olha a minha luz, galera esse é o momento aí isso é um lugar das câmeras que você não tem é, mas a gente mostra vamos amor, começar? vamos era o sonho de luz organizada hoje eu sei que era isso aqui você vai usar ainda ou já acabou tudo que tinha em casa? menina, eu não sei por que tanto que eu comprei tanto porque isso aqui, gente, é só uns alisar, né amor? de algumas portas e janelas que faltavam mas o Lúcio já colocou em tudo e ou tanto que tem ainda tem dois enormes aqui mas esse aqui que tá pequeno uma seguidora tinha me falado que tinha como zaziar essas bolas pra guardar não sabemos como, gente gente, o Lúcio já enfiou o canudo ali dentro já apertou, já sugou pra ver se o ar se saía não sai tinha que jogar esses trem fora mesmo porque não vai ter espaço pra guardar isso, não ele não desistiu meu Deus do céu ai, meu Deus vai pesquisar, gente, no YouTube a gente pesquisa tudo com os zaziar balões Lúcio descobriu pelo YouTube, gente é só ir o máximo que der tipo, muito lá pra baixo porque tem uma válvula na ponta que ele meio que lata mas você empurra bastante aí tem que ser um canudo mais grosso assim e bem longo trancamos os postos agora tô eu aqui apertando com a perna Lúcio, eu começo a dar um jeito nesse trecho tirar essas madeiras que tá aí dentro que a gente não vai usar é o que? nossa, o primeiro cenário tecido do primeiro cenário nossa, tem que lavar tira aí pra lavar nossa, ele tinha um branquinho por cima também tinha um brilhinho caraca, que nostalgia olha o estado que nossas mochilas estão sujaram um bocadinho ali guardada a gente vai lavar e a gente vai colocar no baú da nossa cama que tem um espaço lá então essas coisas que a gente não usa com muita frequência a gente vai colocar tudo lá embaixo que fica mais escondido, né? tudo colocando aqui fora as coisas de madeira já tá lá no corredor e agora só pode tirar isso aqui e tirar um estúpido olha que paz, galera mas deu umas infiltração aqui, né amor? é infiltração? é infiltração tá vendo? aí a gente vai passar cloro é cloro? eu não sei se cloro ou se... álcool não, tem cloro pra matar e depois que passar cloro a gente vai limpar tudo, né? tirar poeira passar pano aqui no chão também pra gente começar a reorganizar limpamos ali e só passar pano não foi suficiente, né? não, precisamos de esfregar uma bochilha não, precisamos de esfregar tinha ele que brilha, né? ah, tava com ele que brilha também, né? tinha umas coisas que estavam meio impregnadas, assim aí o Lúcio esfregou passei pano agora tá limpinho agora a gente vai começar a guardar as coisas ali dentro olha, gente, tá limpinho sem nada agora nós vamos jogar nossos cacarecos ali dentro mas os cacarecos úteis o que não são úteis vai ter outro destino primeira parte ok, gente nessa primeira prateleira, ó, aqui tá o chão a primeira prateleira a gente colocou nossos cacarecos úteis na verdade aqui no canto ficou nossos presentes que a gente ainda não usou tem uma panela de pressão lá atrás um liquidificador e uma aspirada de pó aí também tem uma bíblia que eu não uso mais que ela é bem antiguinha e uma agenda também que eu não uso mais se eu acordo de lembrança aí aqui dentro a gente colocou um monte de coisa colocou balão que a gente tem que a gente esvaziou uma luz, aquela luz que com o refletor, né meus cacarecos de lúteis enfim, tá tudo aqui a gente tentou deixar de uma forma mais organizada possível são coisas que a gente não usa com tanta frequência mas que a gente precisa guardar, né fomos almoçar na casa de mamãe era quase uma e meia cheguei em casa quase quatro deitei e dormi mais uma hora fora que eu dormi na casa de mamãe uma horinha também Lúteis não teve que sair eu falei, meu Deus, eu dormi de novo Lúteis vai brigar comigo porque ele falou amor, não fica deitada não levanta, você vai dormir ou não eu não vou dormir não vou continuar, gente a gente deixou do mesmo jeito, ó só arrumamos ali por enquanto agora eu vou começar a colocar as coisas grandes aqui dentro tô aqui no nosso closet e, gente, olha a bagunça que fica embaixo das nossas roupas os calçados, ó tá vendo? fica tudo embolado e dificulta até pra mim limpar a casa porque, tipo, fica no chão do closet igual aqui do meu lado também, ó tá vendo? aí eu quero tentar deixar lá naquele closet lá assim não vai ficar maravilhoso mas eu acho que vai ficar melhor que ali pra limpar, entendeu? porque ali estando livre o chão enquanto a gente não faz um móvel pra colocar ali embaixo vai ficar melhor, entendeu? aí eu vou começar a trazer pra cá e vamos ver o que o Lúteis vai achar porque ele tava meio resistente ele não queria porque ele falou que ele gosta de se arrumar em um cômodo só e aqui ele vai ter que colocar a roupa lá no quarto e vir pegar a calçada aqui mas vamos tentar, né? e olha só como que ficou com as iluminações elas ocupam muito espaço principalmente por causa dos tripés no chão que eles abrem, né? mas tá bom pelo menos aqui é um lugar mais escondidinho que na verdade a porta do quarto faz assim do nosso estúdio quase tapa mas futuramente dando um spoiler aqui vai vir uma cortina quando a gente arrumou o estúdio na minha cabeça no meu projeto que eu tô elaborando aqui vai vir uma cortina então vai ficar tapado nem vai parecer que tem um cômodo aqui, sabe? então por isso que realmente a gente deixou esse cômodozinho pra bagunça e tudo mais aí aqui no cantinho eu deixei o nosso aspirador de pó as iluminações ocupam muito quase mais da metade e eu quero colocar os calçados aqui em cima aí tipo que eu vou dividir metade pra mim e metade pra Lúte vou começar a trazer e colocar aqui fora que eu tinha até esquecido a gente também deixa o ventilador aqui dentro então fica assim gente muita coisa pra esse chão então vai ficar melhor eu acho colocar os calçados pra lá aí eu vou limpar já os calçados não que eles estejam sujos mas pra tirar qualquer poeirinha né que esteja pra eles irem já pra lá limpinho sempre eu faço isso sempre não né vira e mexe quando eu sinto necessidade eu limpo eles aí como eles vão mudar de lugar agora eu vou dar uma limpadinha aqui neles pra eles irem limpinhos pro novo cantinho deles gente um salto nem lembro qual foi a última vez que eu usei um salto cara nossa tem muito muito tempo quarentena esse aqui inclusive tá assim no fim da vida na verdade todos os meus calçados já estão no fim da vida deles preciso renovar assim meus calçados na verdade eu não sou uma pessoa tem muito calçado não mas os que eu tenho já estão bem meio capenguinhas coitadas preciso comprar mais mas só depois que essa quarentena passar né gente não vou comprar calçado principalmente calçado agora calçado é um negócio que você não usa deixa guardado parece que se desfaz igual esse meu aqui ó ó ele salto fino no dourado eu comprei nem lembro mais tem um tempinho também mas aí eu tava guardando ele não vou guardar quando tiver alguma coisa sei lá quando eu precisar eu vou usar né alguma coisa mais um casamento alguma coisa porque salto muito alto assim eu evito usar quando eu fui usar ele gente o solado dele se desfez todinho no meu pé então assim calçado e ele é uma marca boa não lembro qual que é com seco anelo não sei se tô falando certo mas então assim calçado é um negócio que não dá pra guardar sabe eu sinto isso que ele acaba se instagram se instagram ele acaba estragando se você não usar ele coloquei os calçados aqui dentro aí você me pergunta Leila ficou bom? você gostou? não sei Lutzon que Lutzon não ouça isso né porque senão ele vai falar eu avisei vou mostrar pra vocês mas assim caso a gente não se adaptar a gente pode mudar de novo arrumar um outro lugar pelo menos aqui fica mais escondido eu tentei dividir assim metade pra Lutzon e metade pra mim gente tá um trem trepado em cima do outro eu sei que pra tirar um calçado dali vai ser uma dificuldade mas como a gente tá na quarentena tudo bem vamos ver quando a gente sair da quarentena como que vai ser pra lidar com isso aqui mas aí eu vou falando pra vocês se a gente se acostumou se a gente mudar eu conto pra vocês aqui ou lá no meu instagram porque inclusive aproveitando esse momento se você ainda não me segue no instagram vai pra lá que eu mostro muita coisa do nosso dia a dia por lá e leila bete o meu user vai pra lá me seguir aproveita se você tá até aqui nesse vídeo porque você está gostando então clica em gostei porque é muito importante tá ajuda muito a gente na divulgação do vídeo e se é novo por aqui e caiu nesse vídeo de paraquedas se inscreva certeza se vai gostar do canal entendeu e eu sempre esqueço de falar mas gente ativem as notificações que é o sininho tá pra toda vez que a gente posta vídeo o youtube notificar vocês e verifica se realmente você tá inscrito porque as vezes o youtube desinscreve as pessoas triste mas é a realidade vem ver sei que você vai amar peraí que eu quero ver sua cara a bagunça daqui tá grandinha gente vem isso aqui nossa ficou ótimo que bagunça não bom mas olha só o meu lado ficou mais bagunçado que o seu pessoalmente tá bagunçado pela câmera tá muito bagunçado não tá não parece que você pegou tudo você jogou tudo aí dentro olha só vem cá pra você entender aqui atrás estão aquela botina sua que você não usa e o sapato social que você casou aí aqui dá pra você pegar os tênis pra você fazer academia e aqui estão os três tênis que você mais usa pra sair já tiramos toda a bagunça que tava aqui gente olha que paz já demos uma organizada só não está limpo ainda a gente não varreu nem passou pano e aqui olha como que ficou gente resultado final é aquele negócio da bagunça organizada né realmente esse cômodo ia ficar pra isso pra gente guardar tudo que a gente precisava então a gente colocou tudo aqui tentou deixar da forma mais organizada possível nossas iluminações esses suportes aqui eles eram os antigos suportes das nossas softbox aí o Lutson ele vai fazer outro negócio pra mim pra fazer fundo de videozinho pro Instagram que eu gravo aí aqui também ficou o nosso aspirador aquelas coisas lá que já tinha mostrado os calçados e aqui tem um espelho também do antigo cenário do canal que eu falei pra Lutson que talvez a gente vai utilizar ele aqui no estúdio ainda mas enfim isso vocês vão ver nos próximos capítulos e agora eu vou mostrar pra vocês como tá ficando lá o closet do nosso quarto tirei algumas coisas que estavam ali dentro ainda que é uma tem um negócio aqui de Lutson eu acho que tipo de artesanato minhas duas bolsinhas essa é de trabalho umas caixinhas de Lutson enfim isso aqui é que sobrou não sei de que tênis que é disso aqui de Lutson e olha que paz gente que paz cara agora eu vou limpar vou esfregar que eu acho que tem coisa que não vai sair só com pano e vou colocar o ventilador que eu vou poder colocar num cantinho que vai ficar tudo mais limpo as caixinhas de Lutson num cantinho acho que vai ficar melhor não sei de que Oi lindezas, continuando esse vlog que começamos no sábado, dia 6 E hoje já é quinta-feira, dia 11 Eu acho que é isso Porque a gente só deu pra organizar Na verdade eu limpei casa no sábado, só que eu nem gravei pra vocês Que eu já acabei aqui muito tarde, eu fui limpar a casa correndo, enfim E é o que eu sempre mostro pra vocês, gente, quando é dia de vacina Varri, passei pano, tirei poeira Enfim, mas hoje eu vou continuar, porque eu tenho roupa pra lavar E eu vou modificar a organização ali desse closetzinho aqui do estúdio Que eu pensei depois, porque Lutzon Real não gostou dos sapatos tudo misturado Eu também não gostei muito não E eu tive a ideia de modificar da seguinte maneira Tá sem luz aqui, gente, por isso tá meio escura, eu coloquei o flash do celular O que é que eu pensei? O que eu não gosto é dos calçados ficarem no chão Porque calçado é uma coisa que tem vários, né? Colocar no chão é muito ruim pra limpar depois Mas eu colocar as caixas não vai ficar tão ruim Aí eu vou colocar as caixas lá embaixo Porque o papel higiênico ali é de estoque, né? Daqui a pouco o banheiro tá acabando e eu vou levar pra lá Aí eu vou colocar essa parte aqui, aqui embaixo E aí eu vou ficar uma prateleira pra Lutzon E uma prateleira pra mim Aí os calçados não vão precisar ficar empilhados dessa forma que tá Depois que eu modificar, que eu só vou descer E organizar os meus aqui embaixo e organizar os dele ali em cima Eu mostro pra vocês como que ficou E agora, queridos amigos, irei enfrentar essa pia de louça Sente só o drama Vou lavar agora 40 minutos lavando louça Resumido Ai, Luz tá horrível, né? Resumido em 20 segundinhos pra vocês Já levei tudo, sequei Como vocês viram, eu já guardei E eu vim aqui no meio da casa E eu vou pegar alguma coisa que eu já esqueci Mas é isso, tá? Fui limpar o fogão Porque eu tinha esquecido desse grande detalhe Aí limpei o fogão, tá limpinho Varri a casa toda E já coloquei os panos de prato de molho Porque a gente não tem muito pano de prato O pano de prato é uma coisa que suja muito rápido, gente A gente tem, eu acho que uns 5 ou 6 Aí direto eu tenho que tá lavando Porque suja muito E agora eu vou separar roupas para lavar Vou separar algumas já pra colocar na máquina E outras eu vou lavar na mão Tem roupas aqui Gente, eu tô enrolando Enrolando pra lavar essas roupas na mão Ai... Porque a máquina é tão prática, né? A gente joga tudo lá e pronto Tá limpo, sai quase seco Ai, tem umas coisas aqui que estão muito tempo aqui De hoje não vou escapar Tenho que lavar Logo, porque a gente já tá precisando das roupas E tá aqui suja Não sei se já tem, ó Ai eu vou separar a roupa agora Ver o que eu já posso colocar na máquina Eu acho que eu vou colocar primeiro roupa colorida na máquina E depois eu vou colocar Enquanto tá na máquina Eu vou lavando as coisas na mão Porque as roupas coloridas primeiro, gente Como eu disse pra vocês E o Hudson Vai limpar o nosso filtro Que pra quem não sabe ainda Temos filtro de barro E já tem, assim Dias e dias e dias e dias Que não é lavado Tem que lavar o que? Toda semana ou de 15 dias? Eu acho que é de 15 dias Mas, gente, já deve ter muito mais de um mês Então, só ruim Com certeza Deixa minha unha aí Nossa, essa é velha, hein? Deve ter umas três manutenção já Mas é isso aí, Lúcio Só vai limpar ali Porque olha só Passa o dedinho do lado, amor Porque dá pra ver até a poeira Olha isso, gente Só que o filtro tem que ser lavado Não, tá normal Mas tá um pouquinho sujinho aqui Ah, não tá não Eu acho que é do próprio É a água mesmo A vela tá suja Isso, a vela tem que limpar Deve ter que limpar de 15, 15 dias A vela tem que trocar, né? Deveria ter que trocar, né? Não, mas tem um período maior É? É, limpar tem que ser de 15, 15 dias Minha mãe falou Que tem que lavar isso aqui com bucha Mas com a bucha do lado macio Porque se você limpar com a bucha do lado grosso Ele vai soltar essa camada mais lisa aqui E vai começar a ficar com a sua água Com mais gosto de barro Ah, tá Ele vai deixar isso aqui muito áspero Acaba ficando muito em contato com o barro Aqui, tipo, o barro já foi queimado, né? Que isso, hein? Olha Técnicos em filtro de barro Eu ia começar a lavar as roupas na mão Mas como o Lutson tá ali Vai limpar o filtro Não vai ter espaço Então eu vou começar a mexer aqui Nos nossos calçados Como eu tinha comentado com vocês Vou passar tudo pra baixo Vou fazer e já mostro pronto pra vocês Olhem como que ficou Eu praticamente coloquei igual Trouxe de cima pra baixo Mudei pouquíssimas coisas Aí aqui o segundo andar Ficou pra mim Os meus calçados E o terceiro andar Pra Lutson, gente Olha, ficou bem mais organizado, né? Assim, tá bem, bem melhor Confesso que ficou bem melhor E a ideia foi minha mesmo Porque o Lutson não tinha gostado nada Daquele jeito E real Tinha ficado muito bagunçado Falei assim Ah, amor A gente pode fazer dessa forma Desce as caixas E a gente fica mais divididinho Acho que agora ficou mara Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Dessa organização E ainda Sobrou o espacinho Do papel higiênico ali Então ficou perfeito Perfeito Melhor do que eu tinha pensado Enquanto eu me dei conta Eu e o Lutson A gente tava meio que limpando A área de serviço E eu comecei a gravar pra vocês Vocês viram aí, né? Deu uma limpada na grade Tava muito empoeirada Ele limpou lá O tanque As coisas em volta Enfim E aí Lavou os paninhos Que a gente tava usando Pra limpar Lavei os panos de prato Que tava de molho E agora Vou lavar primeiro Tem três peças Que é pra eu me lavar na mão Que é uma calça minha Que ela é muito O jeans é muito escuro Se eu colocar na máquina Ela vai soltar muita tinta E vai manchar as outras roupas Uma bermuda vermelha De Lutson Que é tingida Então também solta muita tinta E uma blusa branca De Lutson Que ele falou Pra eu me lavar na mão Que tá com uns negocinhos E eu e o Lutson A gente pegou o costume Que, gente Fica a dica aí pra vocês É lavar roupa íntima Na hora do banho É muito mais prático Sabe? Nossa Adianta muito a vida Do que acumular Mil peças íntimas Pra você lavar depois Assim que a gente casou Eu fazia isso E dar muito trabalho E dar muito trabalho E eu não sei por que De achos A gente acumulou Um monte de roupa íntima Sendo que a gente tá lavando Sabe? Teve um dia que a gente falou Assim Ah não Hoje não Deixa no cesto Sabe? Eu fui acumulando Tem muita coisa aqui Então eu vou deixar ali Um pouquinho de molho Enquanto eu lavo Essas três pecinhas Que eu falei pra vocês Que eu vou lavar na mão E depois eu tenho que lavar Essas pecinhas Uma na mão Ficar meia hora ali Ou uma hora Lavando isso Mas eu falei com o Lúcio Pelo amor de Deus Não vão deixar isso acontecer De novo não Vão lavar todo dia Uma no banho É bem melhor a gente Lavar uma vez no banho Do que pegar um dia Pra lavar cinquenta peças Primeira remessa Ok Já acabando de secar Aí coloquei aqui de molho Essas peças íntimas Que eu disse pra vocês E agora Vamos para roupas escuras Pretas Aí eu coloco aqui Liga Dia a dia mesmo Nível de água Baixo E é isso Só iniciar Nem acredito gente Que acabei de lavar as roupas Glória a Deus Fiquei quase uma hora Lavando as coisinhas na mão Tá? Uma hora mais ou menos Só tenho as roupas escuras Ali na máquina ainda Porque eu esqueci Que a gente tem pouco varal Então tá tudo cheio Vou ver se alguma Algumas peças Secam Aí eu tiro E coloco o que tem lá na máquina E eu não mostrei pra vocês Como que ficou aqui dentro do closet Né? Que eu mostrei pra vocês Como que tava antes Com os calçados E acabei não mostrando O resultado final Vou mostrar agora Eu coloquei o puff aqui dentro Que vocês lembram Ficava aqui fora Porque Lutz Ele pega E geralmente Deixava aqui Com roupa Então eu falei assim É melhor deixar dentro do closet Né? Se ele quer deixar alguma coisa em cima Deixa dentro do closet Que tá tapado Fechou a porta Aí é o lado de Lutz Gente, olha que paz As roupas até disfarçam Que tão lá embaixo Porque ainda ficou Umas caixinhas de Lutz E ali Umas bolsinhas Mochilinhas dele Enfim Depois a gente arrumou Um lugar melhor Mas só de tá assim Gente, já tá assim Mil vezes melhor Mais limpo visualmente Sabe? E o meu lado Coloquei a minha bolsinha Na trás A minha mochilinha E tô deixando o ventilador Aqui também Porque antes Como ficava cheio de calçado A gente tinha que deixar O ventilador aqui Agora você entra Olha que paz, gente Olha que paz Me digam Se não ficou melhor assim Comenta embaixo E assim Essas mudanças no closet São tudo provisório Né, gente? Porque Quem já acompanha aqui o canal Acompanha a nossa saga Com a casa A gente quer criar armários Ali pro closet ainda É porque quando a gente casou Não deu tempo De fazer esses móveis E ainda não deu Principalmente Por questão financeira Porque fazer móvel planejado Não é barato A gente fez o do banheiro E saiu assim Bem carinho E por enquanto Tá dando pra gente viver assim Mas quando a gente puder Realmente a gente vai mudar A gente vai adaptar melhor Aí a gente vai decidir Definitivamente Onde que os ralçados Vão ficar lá Ou aqui Se a gente vai preparar Um espaço certinho Pra eles Mas aí Tudo que a gente for fazendo A gente vai mostrando aqui Estou em paz agora Porque o cesto de roupa Está vazio Vocês tem noção disso? Ai meu Deus Que paz Aí agora eu vou tomar Meu banho E Lúcio tá ali Na casa do pai dele Ajudando ele Pera que a pouquinho Ele vem pra cá Aí eu vejo O que a gente vai comer E tudo mais E vou mostrando aqui Pra vocês Como a gente tá cansada Nossa, ele muda até a cara Gente, que ator Não, mas eu tô cansado mesmo Que ator Ó, mão de trabalhador Peraí, deixa eu dar o foco Tá vendo, gente? Rala a mãozinha toda Estava ajudando meu pai A colocar uns Já falei Não, o que não? Só falei que você tá ajudando O seu pai É, a gente tá limpando O quintal aqui Fizemos um negócio De um cercado Colocamos agora Na piscina ali Enfim, né? Aí agora que eu vou comer, né? Vamos Vai comer Eu não sei se eu já dei Essa dica pra vocês Aqui no canal Mas lá nos stories Eu já dei Que é esse franguinho Da Uniaves Já vem temperado Quatrocentas Quatrocentas? Não, setecentas gramas E gente É muito, muito gostosinho E a gente faz na airfryer Coloca meia horinha na airfryer Às vezes até mais Dependendo Acho que Na verdade a gente tá deixando mais tempo Fica uns 45 minutos na airfryer E fica top Top, top A gente gosta muito É muito gostosinho Na airfryer não vai gordura Então fica a dica Enquanto o nosso franguinho descongela lá Porque a gente gosta de descongelar ele primeiro Antes de colocar na airfryer A gente vai começar a ver nessa série Que estamos usando uma série nova, né amor? Começamos agora, ontem A gente começou ontem A gente já viu dois episódios Que é ponto cego Muitos de vocês Muitos de vocês Indicaram essa série pra gente E como a gente tava vendo Vis-a-vis Né amor? Que eu já tinha visto Eu vi pela segunda vez com o Lutson Pra ele ver Que é mara, né? Muito boa, gente Muito boa Vis-a-vis é top Aí a gente começou agora a ver Ponto cego Que a gente acabou vis-a-vis E estamos gostando Você tá gostando? Já, estamos gostando Eu tô olhando pro outro lado É pra cá Nós estamos gostando Ele é um pouco diferente Lógico, né? É um pouco diferente de vis-a-vis Ele é um pouco mais externo Não, tem nada a ver E eu achei ele Uma série muito de ação Assim, ação, ação, ação É, ação Muita ação É isso Estamos gostando muito E a gente vai ver Mais episódios agora Então foi isso, lindezas Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que foi de dois dias totalmente diferentes Mas que praticamente realmente foi uma continuidade De coisas que eu deveria ter feito naquele primeiro dia Só que não deu Mas se vocês gostam desse estilo de vídeo Sempre me pedem Então sempre que possível Eu irei gravar pra vocês Não se esqueça de clicar em gostei Porque é muito, muito importante Não sair desse vídeo sem clicar em gostei Gente, compartilhem o vídeo Peguem esse vídeo Manda pra aquele seu amigo Ou pra aquela sua amiga Que você acha que vai gostar do canal É muito importante Vocês compartilharem o canal Se você é novo por aqui Caiu nesse vídeo paraquedas Chegou aqui por indicação de algum amigo Se inscreva aqui no canal Faça parte da nossa família E eu acho que é isso Se não me seguem no Instagram Vai pra lá Que é Leila Bete Estou todo dia com vocês por lá Inclusive quando eu não faço vlog por aqui Mostrando a minha rotina Mas lá nos meus stories Eu estou mostrando tudo pra vocês Tá bom? É isso Até o próximo vídeo Beijão Tchau